Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Babi e galera, é o seguinte, hoje a gente está em uma cidade diferente. A gente está em onde? Belo Horizonte. Bellory Hills, cara. Bellory Hills? É, ué. Rios de águas roças? A gente está aqui em BH, a gente chegou de tarde, agora está de noite e agora são... Isso mesmo. Você é zoeiro mesmo, hein cara? E a gente está indo comemorar o aniversário do Curica. Resume, galera, vai ser um festão do caramba, a gente vai sair e vai... Vai ser insano demais essa festa. Eu e Babi, a gente vai gravar a festa, beleza? Porque eu e Babi mostrando um negócio da hora para vocês. E só tenho a dizer para vocês que com certeza vai ser insano. A gente pegou um lugar muito da hora. Vocês tem que ver a estrutura do lugar, um lugar muito bacana. E a gente não vai comemorar... Será que é a pravelha e o abrador que olha o Coringa comendo? Ah, é só falta. E o Vini está aqui também, ó. A gente não comemora de qualquer jeito, certo? Não é, Vini. Olha o demônio! A gente comemora sempre da melhor forma. Da melhor forma possível. Então a gente vai sair junto, a gente vai dar umas curtidas aí. Galera, fica falando para a gente sair. Então vamos sair e vamos dar um modelo, não? Agora vamos dar um rolezão. Tuti tuti. Lembrando, amanhã é o aniversário do Mob. Então a gente tem que curtir isso também. Tem que curtir o meu aniversário também. Vai virar lá na festa, não é não? Exatamente. Então é isso aí, galera. Acompanha que a gente já está indo para a festa. Bora lá. Galera, estamos aqui na mesa. É mesmo, é? Nossa, que fome de começar um tempo. Ué, eu estou pegando o jeito, entendeu? Tá gerando animado? Mano. Tá bom. Hoje tem a música que a gente mais escuta na casa. Tem o quê? Jovem Dex, na... Nossa, galera, o dia inteiro escutando essa música. Desde o Rio, né? Passando mais uma marcha. Chega! É o seu principal que gosta dessa música? Por favor, grava a parte que esse cara entrar no palco. Ele vai entrar uma hora da manhã. E a gente está super atrasado. Eu não sei. Meia noite. Meia noite. Então bora, meu filho. Enche o bucho aí e bora. Dá um oi para a galera. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Então galera, é isso aí. Bora lá. Acompanha a gente. Galera, voltamos aqui. Pós rolê. Pós rolê de nada, né? Porque a gente chegou, dormiu, não acordou. Olha como é que eu queria acertar. Ai, tá o Vini. Dá oi aí, Vini. Calma. Deixa eu mostrar pra você aqui, meu galera. Olha aí, ó. O Vini, pós rolê como é que fica, ó. Ó, 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 ó. Tem demência? Galera, é o seguinte. Agora a gente está saindo para almoçar. O quê? Ah, ah, ah. Que isso? O quê? Ai. Vai almoçar agora. E bora lá que eu tô com muita fome. Os vinhos com muita fome. Fome. Cara de fome. Cara de fome. Bora. Bora. Quem falta, quem mais? Irineu. Móvis saiu. Móvis saiu. Coringa também saiu. Então só por lá, gente. Então bora. Faz o L, Braddock. L. Faz o L, ô, Vini. É só levar sua chave e deixar a chave da canada. Faz o L, crush. Faz o L. Faz o L. Faz o L. Aham. Faz o L. Isso aí. Bora lá. Vou fazer o quê agora, Vini? Comer. Boa. A melhor hora do dia. Comer. Sempre. Comer. Vai lá. Bora. Chegamos. 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 Chegamos para comer. Eu tô muito feliz porque a gente vai comer. Ô, Vinícius, guarda pra mim. Não. Galera. Agora a gente vai comer. Eu tô muito feliz porque a gente vai comer. Comer. Cai nos trem aí, cara. Galera. É isso aí. Bora comer porque eu estou com fome. Os meninos estão com fome. E comer é muito bom. É verdade. E aí, galera. Como estamos comendo aqui? Caraca, Vini. Olha a diferença. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Saudável. Saudável. Muito saudável a você. Muito saudável a você. Muito parabéns. E agora bora comer. Comer, 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 comer. Tá com as best stories aí? Tô fazendo uma história, mas só que eu vou fazer uma história. Eu vou fazer uma história. Eu vou fazer um copão. Eu vou mostrar. Bora lá. Maisinha, cara. Galera, terminamos de comer aqui. Todo mundo de bucho cheio que tá lá na verdade. Bucho cheio. Bucho cheio. Como que é? Você não entendeu? Bucho cheio. Tá bom. Agora a gente vai dar uma andada aqui pra você no shopping. Deixa o seu buchinho. É isso aí, galera. Vamos andar aqui pelo shopping. Sorvete, sorvete. Tem que ter sorvete. Pelo amor de Deus. Braddock toda vez que tem no shopping tem que tomar sorvete que esse aí passa mal. Meu Deus. Eu não aguento mais isso não. Eu também. Vai Braddock. Vai Braddock. Galera, Braddock tá nervoso. Vamos levar um desses. Vai. É só isso. Saímos. E você só sabe comprar. Eu sou a única. Olha aqui galera. Eu sou a única que tá de morro vazia aqui ó. Mentira. Minha sacola da Nataliana. Olha aí. Minha sacola nada. Isso aí é toda sacola sua. Seus burgueses safados. É verdade. Estamos consumindo. Estamos dando emprego a outras pessoas. Quer dizer, às vezes não. Vamos. Fabiola. Embora. É, tá muito. Ah. Bebam água. O filme roubou minha câmera pra gravar. Que pena. Agora, procurar o carro. Lá. Lá. Esse. Lá. Aquele. Ai meu Deus, o cara ia me atropelar aqui O Bernardo falou que é B2, galera Então bora lá no B2 Aqui é C3 Bora lá no B2 procurar o carro E bora pra casa Isso aí, bora lá Meu Deus, finalmente chegamos Deve ser do portão Chegamos, galera Ah, o portão tá aberto por quê? Não sei Mas tem uma manchinha na minha câmera Mas é isso aí, chegamos Acho que vou dormir um pouquinho, hein Meu Deus, cara Vai isso aqui Vai isso aqui Vou dormir um pouquinho Fui Aí eu quero dormir E o Mob invade o quarto Fazendo aqui Ô, 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 pera aí Ai, tão sabendo, mano? O quê? Deu 10 tickets de diamante pra galera Nossa Eu ganhei Tá sabendo? Eu ganhei Não Logo aí então, pô Eu ganhei, 10 tickets Vou logar, vou logar 10 tickets de diamante 10 tickets de mortes também Beleza, agora eu vou dormir Babizinha vai dormir Abri pra você um cortador de unha Meu Deus, é muito burro, mano É assim, cara Ah, pra ele aí o cortador de unha Cara burro, viu meu Deus Como que os caras não conseguem abrir um paciente Não sei, né, véi Babi, abre aí, não sei Não Você é burro, cara Vai, Vini Tira essa barriga do meu blog, por favor Essa barriga de chopp aí Então eu vou vender que você tá fazendo velho, né? Ele vai aparecer ali Né? Pera aí Pera aí Como não, eu tenho que pegar uma tesoura Me dá aí Filma que é babiado pra ver Vai lá Eu tentei mil vezes Não vou colocar mais de graça, Amor? Mano, eu não queria não, mano Eu não queria pagar Eu não queria divulgar, não Eu não queria divulgar não Tipo, o meu corte é muito bom Uma faca Se você pegar uma faca Você gostou do corte? Não, como você gostou, eu gostei Mas eu prefiro com o dinho, velho 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 Tipo assim, ó Mencionou você Mencionou você Mencionou você Sério? É Que louco, meu Que louco, tio Eu acho que mencionou, mano Não, mas eu não sei Nenhuma coisa, tá ligado? Eu não tava assim É, a saga tá aí, galera Tesoura Vou abrir isso, velho Pera aí, mano Não, não, pode parar Não, mano, tu morreu, mano Deixa eu ver Deixa eu ver, vai Não, não, não Não, não Foi aqui na minha cara, velho Não, pariu Ô, mano, pariu Não, não, não Pega aí, mano Pega aí, mano Pega aí, dormindinho Não, não, não Chupa 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 Não, não Não, não Só foto, só foto Só foto Não, não Não, não Agora Tava difícil a ver Vamos lá Tava Mas chupa, chupa Chupa Maluca brabo O que que tá acontecendo aqui? Só quero dormir O que que tá acontecendo? Vai dormir, não Vou dormir Vai dormir, não Não, vai dormir Sai aqui Vai dormir, vai dormir, não Voltei, galera Eu cochilei um pouquinho E agora eu resolvi ir visitar meus pais Eu visitei eles ontem, porém a saudade é grande Não dá pra, não dá pra ficar muito tempo longe Que coisa mais fofa, gente Então, eu vou, eu vou lá visitar eles de novo Tá certo de meu irmão, minha mãe, meu pai E é isso aí Bora lá Como é que tá lindo aqui, olha Tá lindo Por do sol Aqui é muito bonito, né, galera Vou lá Os meninos estão aqui Vou dirigindo mesmo E é isso aí Nem realizei pra eles que eu vou lá Então eu vou fazer uma surpresa Surpresa entre aspas, né Porque eles sabem que eu tô em BH Mas bora lá Ah, esqueci de um detalhe De abrir o portão Eu consegui dormir bem pouquinho Bem pouquinho mesmo agora Porque os meninos ficam falando Os meninos ficam berrando Parada chata É, só bagunça Aí não dá pra descansar muito bem Daqui a pouco eu tô de volta aqui na casa E é isso Abri o portão aqui Galera, voltei aqui Eu tava na casa dos meus pais Acabei nem gravando muita coisa Muita coisa não Na verdade eu não gravei nada Deixei a câmera aqui no carro Fui lá Abracei eles Fiquei um pouquinho com eles Conversei, contei as novidades Contei tudo Então acabou que eu nem gravei Desculpem É claro Mas agora eu tô voltando pra casa Já já dei de arrumar E tem outra festa Então bora lá Que daqui até Da minha casa Até a casa que a gente tá É uns 40 minutos É um pouquinho longe Então eu vou ir Agora são 8 horas Daqui a pouco eu tô lá Arrumar E ir pra festa Então é isso Bora lá Carinha tá aqui Galera, eu tô aqui no quarto Com os meninos aqui Dá um oi pra galera Hello É, Vini, seu sem educação Oi Dá um oi Ah, agora sim Primeiramente Faz o L Primeiramente faz o L Não estou suportando mais É, foi mais Assim Como você esquece de fazer o L, Babi? Faz o L Caraca Galera, invadir aqui o celular da Babi Porque ela não pode dirigir Sim Mas Agora a Babi vai dirigir Tá no volante Como eu já falei Confia, confia na calma Confia na calma A calma é você boa Babi, você sabe dirigir, Babi? Claro Olha o currinho vindo aí, ó O universo tá indo aqui A gente tá Vai na frente Galera, é o seguinte Tô encerrando o vídeo aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Deixa aquele like Se inscreve no canal É nóis Fui Se inscreve no canal